Muito bem, a nossa viagem vai chegando ao final aqui desta transmissão, já perceberam onde acostou, na Calheta, lugar onde normalmente no 1º de Maio o Canal da Minha Terra começava a festejar também o Dia do Trabalhador com muito esporte, com futebol, todo o terreno, outros tempos. Os tempos mudaram, mas nós continuamos aqui também para aproximá-lo a si, das suas raízes, e agora a felicitar também todos aqueles que são naturais aqui da Calheta. Uma terra que vive do mar, da praia e com o verão praticamente à porta. Como é que tudo será? Para nos dizer como é que vai ser o futuro da Calheta, como é que tem sido estes últimos dias, temos aqui connosco o Presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Celos, que já nos vai contar como é que foram estes últimos dias e que futuro terá a Calheta nos próximos tempos. Muito boa noite, Sr. Presidente. Como é que têm sido estes últimos dias aqui na Calheta? Boa noite. Não têm sido fáceis, não têm sido fáceis. Principalmente nesta altura, onde o clima já melhorou, nós já temos tido alguns dias de sol, tivemos o 1º de Maio, como disse muito bem, tivemos o Dia do Trabalhador, que é um dia muito comemorado e vivido aqui no Conselho da Calheta, mais propriamente na Fraguesia dos Prazeres. Fui estranho, recebi mensagens e telefonemas de muita gente, de muitos amigos, porque realmente foi um dia muito estranho não ter aquela adrenalina própria daquele dia. Mas são os novos tempos, são os novos tempos, que nós queremos que passem muito depressa, mas também queremos que passem com segurança, com muito cuidado. E é assim que nós temos encarado esta pandemia. O mundo mudou muito rapidamente, sem ninguém estar à espera. Ninguém imaginaria um cenário destes, mas a verdade é que aconteceu. Mas o ser humano tem uma capacidade de adaptação fenomenal. E o Madarense tem uma alma do tamanho do mundo. E o Madarense, se está onde estiver, tem sempre uma força interior, que é capaz de mover montanhas. E também há de ser capaz de dar a volta a esta situação. Sou um otimista por natureza, conheço muito bem o meu povo, o povo do Conselho da Caleta, conheço muito bem os nossos imigrantes. Se calhar eles, neste momento, estão a passar momentos ainda mais difíceis do que os nossos. Mas acredito neles, acredito que com a força deles e o exemplo que eles têm sido para nós, todos juntos nós vamos conseguir dar a volta. Nós, enquanto instituição com responsabilidades políticas no Conselho, temos tido a preocupação de chegar àqueles que mais precisam, porque há muita gente a sofrer. Há gente que perdeu o emprego. Há gente que quer ganhar o seu pão e não sabe como. E é preciso que os governantes, as autarquias, o governo regional, o governo da República, tenham isso em atenção, porque há muita gente a precisar de ajuda. Muitas vezes uma ajuda envergonhada, discreta, que tem às vezes medo de pedir essa ajuda, mas que existe. Nós estamos no terreno, com muita discreção, salvaguardando sempre a privacidade de cada um, porque penso que é importante. Nós não queremos tirar fotos com ninguém, a dar seja que a ajuda for. O que nós queremos é ajudar e, discretamente, nós temos feito esse trabalho ao longo do Conselho. Nós somos um Conselho muito grande, como conhece, como sabe, somos oito freguesias. Nós queremos chegar a todos. Eu costumo aproveitar estes momentos na comunicação social para fazer um apelo a quem nos ouve. Aqueles que precisarem de nós, digam-nos, contactem-nos, porque nós estamos aqui para ajudar dentro das nossas possibilidades. Infelizmente, também nem conseguimos fazer milagres, mas conseguimos dar o melhor de nós para ajudar aqueles que mais precisam e que eu sei que são muitos. Tem sido assim, mas também nós temos que olhar para o futuro com um sentimento de otimismo, de fé e nós também estamos preparados para, no fundo, ter iniciativas que vão ao encontro daquilo que as nossas empresas precisam. O que é preciso agora, de imediato, nesta retoma, sempre com o tal cuidado, é trabalho, é obras, é dar trabalho às nossas empresas para que essas empresas, além de ganharem o seu dia a dia, possam manter os seus postos de trabalho, porque esses postos de trabalho, esses trabalhadores, é que vão dar movimento ao pequeno comércio, aos que gostar antes, às pequenas lojas, porque se calhar são esses que sofrem mais e nós acreditamos que é com o investimento que se vai conseguir dar a volta. Como é que será feita a retoma nos próximos tempos aqui? Não tarda muito o verão, também está a chegar. A Praia da Calheta é das praias mais concorridas da nossa ilha. Já há uma planificação para o regresso a esta nova normalidade? Nós estamos a trabalhar nesse sentido, nós estamos a criar um plano para o nosso verão, como sabe o nosso verão é muito forte aqui na Calheta, a nossa praia é um grande chamarese, é uma grande atração, mas também é um grande problema que nós temos agora, nós temos que criar um plano aqui para que seja possível utilizar a nossa zona balnear com segurança, com higiene, com distanciamento, mas que se possa usar. Nós estamos, como lhe disse, a criar esse plano, vamos apresentá-lo publicamente, estamos à espera que as autoridades de saúde nos digam como é que isto vai funcionar no verão, mas já estamos a fazer o nosso trabalho de casa. É assim que nós queremos que seja. Sabemos que o turismo vai demorar algum tempo a chegar, mas irá chegar. Oxalá a Madeira continue a controlar isto de veres como tem vindo a controlar, porque isso é um grande trunfo. Isso é um trunfo que a Madeira tem para jogar nos próximos tempos. Se tudo correr bem até lá, porque o caminho ainda é longo, se tudo correr bem até lá, com certeza que esta imagem de segurança que a Madeira transmitiu lá para fora, imagine-se que até o Cristiano Ronaldo veio passar dois meses para a sua terra natal, porque ele sabe, ele sabe que isto aqui é seguro. E nós temos que passar esta imagem lá para fora, que a Madeira sempre foi segura, e até com um verjo destes que pôs o mundo a andar à roda, até num tempo destes nós continuamos a ser seguros. E isso vai ser com certeza um grande trunfo para o nosso turismo. Nós temos muito alojamento local, temos infraestruturas hoteleiras de muita qualidade aqui no Conselho, queremos que rapidamente essa retoma seja feita, numa primeira fase com o mercado interno, com o mercado português, com o mercado madeirense, numa segunda fase com certeza que haverá uma abertura ligeira para que outros venham novamente até a Madeira. A Madeira é um cartaz por si só de excelência turística a nível mundial, por isso acredito que esse cenário será uma realidade em breve. Em breve, com olhos postos no futuro. Também a falar também da animação, que acontece como sempre muito no verão, podemos contar com a animação mais para a altura de Natal, vai continuar a ver a famosa decoração de todo o Conselho, bem engalanado com as tradições madeirenses? Acredito que sim. Sabe, nós tínhamos as famosas festas de São João agora em Junho, que eram as festas do Conselho, que já foram canceladas, infelizmente não haverá animação aqui no Conselho da Caleta, não haverá marchas. De qualquer das maneiras, aquela verba, aquele dinheiro que nós tínhamos canalizado para essas festas, será utilizado para fins sociais, mas acredito que no verão, nós também, no verão, peço desculpa, no Natal nós estaremos preparados para viver o Natal intensamente. O Natal que também é uma época muito bonita, com muita beleza na nossa região e no nosso Conselho e também vamos, com certeza, embelezar a nossa caleta para que no Natal se viva aquele espírito tão bonito e para que os nossos imigrantes venham até cá, nos visitar, visitar os seus familiares. Nessa altura, com certeza, que já iremos respirar melhor, se me permite o termo. Vamos respirar, com certeza. Só para concluirmos, que mensagem que fica para quem nos vê? Uma mensagem de saudade, quando falo para os nossos imigrantes, sinto sempre essa saudade, fica aqui esse registro. Nós estamos com muitas saudades deles. Eles que se cuidem, protejam-se muito, porque nós estamos aqui à espera que eles que voltem à sua terra Natal, aos seus familiares, aos seus amigos, que nós estaremos aqui de braços abertos para os receber. Muito obrigado e uma continuação de um bom trabalho. Obrigado e parabéns pelo programa. Muito obrigado.